A produção industrial italiana e britânica sofreu uma forte queda em janeiro. Em Itália caiu 2,5% e leva os analistas a interrogar-se sobre a capacidade do país a enfrentar um ano que deverá ser de recessão. No Reino Unido, a produção industrial caiu 0,4%, um desafio suplementar para o governo que tenta recuperar da contração económica do ano passado e já tem de fazer face aos elevados preços do petróleo.